O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, Como eu disse no começo desta celebração, a igreja celebra hoje essa memória festiva de um fruto, do carisma de São Francisco de Assis. Um bispo, doutor da igreja, São Boaventura. O doutor seráfico, doutor seráfico. São Boaventura é do século XIII, portanto, ele ainda respirou o frescor do carisma franciscano. E pela sua vivência fiel do carisma franciscano, ele se tornou, durante um bom tempo, o superior da ordem franciscana, da ordem dos frades menores. Por ser doutor da igreja, logicamente, ele deu uma contribuição ímpar, uma contribuição maravilhosa para a teologia e a espiritualidade cristãs. Ele escreveu algumas obras, que são uma verdadeira referência para a teologia e a espiritualidade cristãs. Dentre essas obras, eu destaco o itinerário da mente para Deus, que ele escreveu por volta do ano de 1259. O itinerário da mente para Deus. Basicamente, irmãos e irmãs, tendo presente a centralidade de Cristo, o senhorio de Cristo, São Boaventura, nesta obra, ele nos apresenta um caminho espiritual, um caminho de vida espiritual, para que possamos fazer progressos no conhecimento de Deus. Itinerário, caminho da mente para Deus. Através dessa obra, São Boaventura, portanto, apresenta esse caminho espiritual que todos nós devemos trilhar para chegar a Deus. um conhecimento de fé, um conhecimento necessário para a nossa salvação. Porém, por causa do carisma franciscano, São Boaventura tem presente que ninguém pode fazer progressos na vida espiritual, ninguém pode alcançar o coração de Deus a não ser por meio de Cristo e Cristo crucificado. É interessante sabermos que São Boaventura, quando escreveu esta obra, Itinerário da mente para Deus, ele a escreveu lá no Monte Alverne, na Itália. No Monte Alverne, São Francisco de Assis recebeu os estigmas de Cristo. Como nós sabemos, foi ali no Monte Alverne, que Francisco de Assis teve a sua experiência mística, e nele ficaram impressos os estigmas de Jesus. Bem, foi ali que Boaventura escreve a sua obra, O Itinerário da Mente para Deus. É por meio de Cristo. Cristo e Cristo crucificado, é exatamente esta escada que nós devemos subir para chegar a Deus. Conhecimento, irmãos e irmãs, necessário para a nossa salvação. Sendo Cristo, Cristo crucificado, esse caminho que nos leva a Deus, como é importante, irmãos e irmãs, nos ensina São Boaventura, cultivar a virtude da humildade. A humildade, nesse ponto, é mais do que necessária. Por isso, Jesus nos ensina no Evangelho, fazendo a sua oração de louvor ao Pai, que todos nós precisamos ter um coração humilde. Porque o Pai se agrada em revelar o seu mistério de amor aos pequeninos. Aos pequeninos. por isso, Jesus no seu, podemos dizer assim, no seu Magnificat, no seu Magnificat, como Nossa Senhora que disse lá no Evangelho de São Lucas, a minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Jesus agora no seu Magnificat, ou seja, na sua louvação a Deus, bendiz o Pai, porque Ele dá acesso ao seu mistério de amor àqueles que são pequeninos. Os sábios, os entendidos, ou seja, os soberbos, aqueles que acham possuir toda a sabedoria do mundo, os donos da verdade, estes terão dificuldade de fazer uma experiência de fé, uma experiência concreta do amor redentor de Deus. É preciso cultivar a humildade. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Isaías, que o Senhor, nosso Deus, através do profeta, denuncia a soberba, denuncia o orgulho da Assíria. Houve um período na história do povo de Israel que a Assíria se tornou uma nação poderosa. E como nós ouvimos, o profeta agora, ele dirige a sua palavra contra exatamente a soberba, a prepotência, o orgulho desta nação, a Assíria. Por acaso, gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que maneja? Por isso, profetiza Isaías, enviará o dominador, senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, a doença, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. É a denúncia da prepotência, é a denúncia em relação à soberba, é a denúncia em relação ao orgulho. Realidades pecaminosas que, infelizmente, brotam também dos nossos corações, irmãos e irmãs, nos impedindo de fazer uma experiência nova do amor redentor de Deus, de fazer uma experiência nova de fé que nos salva. Por isso, como é importante nesta Santa Missa, pedimos a nosso Senhor que, pelo poder do Espírito Santo, nos dê um coração humilde, um coração manso como o coração de Jesus, um coração de pessoas pequenas, conforme Jesus nos ensina no Evangelho, esses pequeninos que agradam o Pai do Céu, esses pequeninos que são repletos da sabedoria do alto, porque têm os seus corações sedentos do amor de Deus, manifestam com a própria vida, esta sede de Deus, esta sede de salvação e portanto cultivam no dia a dia em gestos concretos, cultiva no dia a dia a virtude da humildade, a esses Deus revela o seu amor, a esses Deus tem um contentamento de conceder o dom da sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria que salva, a sabedoria que redime, a sabedoria que faz com que o nosso mundo seja melhor, a sabedoria que faz com que nós possamos contribuir com a manifestação do reino de Deus no mundo em que vivemos, supliquemos irmãos e irmãs a graça de Deus pela intercessão de São Boaventura, o doutor seráfico, que possamos em nosso caminho de vida também trilhar esse caminho de humildade que é o próprio Cristo, Cristo crucificado e que nesse caminho tenhamos a garantia de dia após dia comungar a vida de Deus e manifestar o amor de Deus no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti